A gente vem rematar com um peixe um pouco comum E a seguir vamos experimentar uma vida a cada um Música Graçosa e tem-lheia Ele disse que é para me matar Mas não sei o que eu queria É que hoje, gente, vamos espalhar Em forçante, em cada fiel Vamos fechar, sempre a partir Agora é próximo e tem que ser Mas há de matar, se lhe sair Este não se pode perder Então vamos, vou me matar Enchei-te de um conforto É linda, não vamos Chegaram-te, tu já estás forte morto Já lhe parou o coração Já não tem bancada forte E aí 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 Fecha, encosta, no rosto é um braço, só é cruz, eu e sabe, era brincar. E o engano tão baixou, chusei nisso, já já precisaram, da honra que já levou. Mas cuidado com o teu estomado, só é cruz, eu e sabe, é cruz, eu e sabe, era brincar.